Porra, Corinthians tá voando, cara. Ah, sim. Voando baixo, né? Porra. Voando ladeira abaixo. Igual um skate quando vai pegar a rama. Igual quando a gente tava ali com o salto. A gente saltou. E o Neida veio pra baixo. Isso aí é o dedo do Lucha. Porra. Quer dedo melhor, Xabó? Solival? Tá falando de dedo, né? Não, é uma página que é igualzinho da TNT, tá ligado? Só que é FNT. É fake news do pitbull. Aí que ela... Não sei o que, Dorival é da seleção, tá ligado? Negócio fechado. Dorival é da seleção. Tem uns caras caindo o braço. Putz, eu espero que esteja arma aqui embaixo. Tem uma arma aqui embaixo. Boa, mano. Boa. É aqui, cara. Tem a franzeira, tem que patrullar. Tá tretando mais ou não? Não, não. O que eu caio aqui solo, eu matei. Tá caindo um cara aqui pra baixo, ó. Tá tretando. Ah, não, mas não dá pra ver. É, eu também não consigo ver, não. Olha, um baú azulzinho, rapaz. Tá tretando mais ou não? Tá tretando mais ou não? Tá tretando mais ou não? Fica por aqui perto de nós, Ricardo. Eu tenho uma SMG aqui. Tá, vou usar pra ver os caras. Não, aqui, ó. Pega aqui a SMG aí. Tá, vou... Deixa quieto então. Tô aqui. Tem um baú aqui, deixa eu ver esse baú. Tá vendo esse cheiro aí? Aham, é aqui embaixo. Bora ver. Eu não tenho arma de longa distância. Aqui pertinho. Ali em cima da árvore. Ok. É um rede de queda. Se cair, é um rede de queda. Por que que ele pegou? Pegou o shield. Pegou o... Não vejo onde é o outro. Cara, tem muita coisa camuflada. Eu também não consigo ver. Aqui, deixa eu ver lá. Outro lado. Outro lado, deixa eu ver o do outro lado. É um dos quadros, então. Ué? Caralho. Era outro, pô. Aí foi boa. Nós conseguimos matar esses aqui. Porra, mas tu morreu... Morri com os caras de lá, pô. Ah, não foi por isso que eu tava perto? Não, eu deitei ele. Eu deitei um dos caras que caiu lá embaixo do morro. Nossa, então era outro, pô. É foda. Tanto é que eu vim pra outra do... Eu vim pra outra do... Em grande a gaiata. Não, grande a gaiata não, né? Xabal. Grande a gaiata... Eu vim pra uma deus de tudo. Atrás do pô, você deu um chapéu nele. Meio que sem querer, tá ligado? Ele foi e fez aquele gesto de reverência, tá ligado? Ficar aqui nas mãos. Sim. O cara, eu fiquei rindo demais, velho. Que cara carisma da porra, velho. Ruinas ruidosas e anexo arqueológico. Só o que eu acho estranho nesse NB é que meu placar tá estranho, velho. O campo do placar. Por quê? Ele tá diferente dos caras do YouTube que eu vi. Tipo, o YouTube é bem mais bonitinho, tá ligado? O colorido e tudo mais. Meu nome é só aquele quadrado ali embaixo. O nome e o... O ponto. Tem gente vindo junto? Não. Cai aqui então? Cai aqui, cai aqui, ó. Aonde? Já marquei já onde caí. É pra ter uma visão de lá pra mim descendo. Paralho, eu quase caí. Putz, ó. Depois de... Quase morrer. Se não fosse aquela do lá, do morrinho da neve, nós tínhamos sobreviver àquela partida. Não, eu acho que foi muito... Muito azar. Galera, bateu o mal aqui embaixo, olha esse mal. Tá, tô vendo... Tô vendo... Tô só com uma doze. Tem uma... Tem aqui, ó. Nascido. Perdi o cara de vista. Ué? Não tá mostrando? Ali, ó. Eu tenho um cara. Porra. Aqui, ó. Aqui mesmo. Então. Vem lá. Dá pra ir perto do velho aqui, ó. O trapuzinho. Ó, tu quer uma pistola dourada? Cara, eu aceito. Você pegou na chave? Não. Mítica? Ah, não. É mítica? Ah, tem gente lá. Tá, eu vou pegar tiro liso, hein. O cara, a princípio, saiu daqui. Uhum. Vê pra cá, Chabla, se tem alguém. Tem. Veja aqui, ó. Putz, a árvore tá meio cobrido. Tem um árvore logo na frente do tubacão. Tá, eu vou descer nesses matagão aqui embaixo, tá? Tem uma visão melhor. Agora, eu peço descer sempre tomou dano, velho. Tá, tem aqui, meu Deus, aqui. Eu tenho um carinha aqui, ó. Aqui, ó. Caralho, como é que eu faço pra descer aqui? Tem que pegar uma tirolesa. Já vejo um aqui, já. Corri, cara. O cara tava me mirando, velho. Como é que esse cara me viu? Eu tô na mesma arma aqui, ó. Tá vendo o meu pé. Tentar recuar pra tu. É o quê? Tentar recuar pra tu. Consegue descer a tirolesa? Tem uma tirolesa aqui, ó. Boa. Tá dentro do mato, dentro do mato. Tem que tacar o bumerangue? Tá dentro do mato. Tá tacando o bumerangue aí, tá? Vou subir e xablar o de novo. Pega o primeiro. Tá vendo? Tá vendo? Ah, tá. Ah, tá. Agora que eu tô sem escudo Você tem algum shield aí? Vamos sair daqui E agora aí, cara? Como é que sai daqui sem tomar dano? Vai subindo aqui, sobe Vai quase atrai Tem muito escudo, velho Caralho, dá um medo da porra de cair Shield aqui Tirolesa Tem alguma tirolesa aqui perto? Olhe na tirolesa, tem cara usando tirolesa Não era... Estão no cipol, cipol, vindo aqui, vindo seguindo o cipol Glau, tá vindo, tá vindo Tá na vida E o outro O outro tá lá O outro eu deixei um tiro, quer ir lá? Tá aqui, ó Você quer ir lá? Prazer da caça Tá Se quiser ir lá, eu fico de olho daqui, xabó Só não vá fazer merda Consegue ter visão daí? Não Usou térmica? Não, eu tô usando Não vejo Não tem nada colorido? Não Tô indo junto Tá 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 Eu vou pegar uma arma que tu tá usando Só pra ter uma Não achamos, né? Não O espacial ficou um tiro, já Ele pegou um trilho e desceu Sim, eu vou, tá ligado? É, e o outro ficou, né? Indo e voltando Eu vou voltar pra lá Eu acho lá uma posição melhor de ver Fala na árvore, né, no caso? Não, aqui Sei Será que é bem que ele vem pegar o cartão? Não sei nem onde caiu E sim, cara Caiu aqui A menos que foi deslizando, cara Se foi deslizando lá pro outro lado, aí é foda Tá, o bom é que aqui nós tá safe Tô trocando de lado Cara, ah não, vou ter que sair daqui Ah, as vespas Ah, as vespas É, e tem outro barril de vespas aqui, ó Huge Não, elas não avançam de primeira Elas se concentram em uma e daí começam a avançar Tem uma chave aqui, deixa eu ver Eu tô com três chaves, Ricardo Vou pegar o de vermelho e roxo pra mim Aí aqui tem um fuzil roxo E uma pistola roxa E uma dose mítica Não Oi, trocação aqui em cima Eu sei, o fato é que a gente tá embaixo, né Tem como subir? Tem, tem um fogo melão aqui, ó Abriu a ilha, é só que ele tá abrindo muito perto de nós, hein Mas tá longe agora, 300 metros E ela tá na beira da safe Nefado ela, né, pô Tá abrindo nas beiras da safe Já faz tempo que tá abrindo na beira da safe Cara, acho que eu vi alguém ali Aqui em cima Aonde? Eu marquei no vermelho Lá naquele morro, lá Sim Cara, aqui tem um coco É um coco, é um cara lá agachado, lá Aonde? Eu, de 46 Tá na vida Tá na vida, ele Eu trago a safe Ele na vida, ele tá tirando alguém embaixo na direita dele Aqui em Xablon Tirei 70 O cara da esquerda tirando nós, tá? Aonde? Lá, no morro lá O cara do morro É alguém no morro lá Aqui em cima Aqui em cima No alto No alto da torre Ah, os dois no alto Os dois no alto No alto da torre Onde? Pegaram a fenda aqui em cima Tem um cara vindo pra cá Aqui na geleira Tem que sair daqui, cara Tem que ficar acercado Bora descer Ó O cara que eu marquei Se joga Ele vai te botar do outro lado O cara tá bem Em cima de mim Tem dois Então tá marcado Oh, dois de mim, velho Vem, vem Não, não Rushou os dois de mim Tá se rilando aqui com um tanque de arma Caiu no chão Aham O outro tá aqui dentro da casa Se rilando Merda, velho Tentar atrapalhar ele Tá dentro do arvosto Pegou o tirolesa Pegou o tirolesa Pegou alguém em mim É o outro cara Vai do lado d'água É Vai passar longe Assim, pô O Pac não é o lateral ruim? Não O Rio não é o zagueiro ruim? Não Ele só é velho Mas não é ruim O Rio não é O Cássio também não é ruim Mas é velho Sim A questão é a idade Mas pô Não é só a idade também Que tá pesando não, velho Tem alguma coisa errada ali Interna Quase Direção do YouTube O meu pra frente É bom pra caralho, velho Não faz sentido, cara Não me encaixa Isso aí não me encaixa É, influencia O Pac com o Vera Michael Renato Augusto Roger Guedes Pô O elec não é ruim não, velho Caralho O que eu achei De mini shield, xabó Olha Eu acabei de usar uns 4 Sobre o quadrano de açúcar Porra Achei 9 Duas SMG Ora Estamos trajados Vamos com a minha dourada Olha aí, olha Aqui no... O negócio você já passou, né? Vermelhão aqui Na praia No celeiro vermelho Já Caralho Terceiro SMG Que eu encontro, cara Tô com a espigada Tambor E ai, o São Paulo e o Palmeiras Domingo, Ricardo Quatro horas da tarde Puta, é foda, né? Morada nobre Palmeiras motivado De uma virada espetacular Contra o... Barcelona Cara, tem mais um bom por aqui Onde é que tá essa merda? Vamos pra casa Onde o Becker cai? Bora Olha aí Tu quase com 1.000 de ouro Eu tô com 950 703 Aquele buiazinho ali Já é de gameplay de canal Dois buia já na nova temporada Primeiro foi foda Porque foi a primeira partida A estreia A estreia com o pé direito Na nova temporada Isso é um bom lume Agora vai equilibrar bem as coisas Tá ligado? Porque tirou os bagunhos de voar É, mas logo deve voltar alguma coisa Deixa eu ver Não deve ficar muito tempo sem O cara é muito bom Aquele joguinho de viral Prope, né? Prope hunt Muito bom Deve ter mais Se não você testou Aquele do... Acho que é bom Azul Se tu quiser Ele tem uma... Olho vermelho... Olho... Olho vermelho Branco aqui Vem já Tá vendo alguém? Não sei Não sei Não sei Eu vi que tinha uma tambor dourada se não me engano Vai sobrar uma chave Eu gostaria, mas deixa que eu tenha a chave Eu queria essa tambor dourada só para dizer que eu uso ela Eu não curti muito não Eu ainda preferi a combate Mas é bom essa variação Abriu alguma coisa ali Cara tem um baú azul ali Aonde? Vamos lá Para Putz me feio no lugar aqui Como é que eu saio aqui? Ah não Para lá Tem uma fenda do lado? Não foi E aí E aí E aí E aí Ele nasceu que não vai pegar Tofu Tofu Um bumerangue aqui Eu tenho Espera aí então pra mim Tem cara aí Tem cara aqui Pegando a bandeira de granja Pegando a bandeira ou pegaram? Pegaram Mas não tinha pegado antes Quando eu falei que granja sempre tem cara Eu não tinha pegado não Tem cara aqui perto Beijo Beijo Marca Tão agachado lá Já marquei já E o outro aqui Não é boto tá? Tá mirado de sniper Foi você? Desceu O outro ficou Vamos pegar o que desceu Não o outro desceu também Aqui Pega a pedra Lá do deito Lá do deito O cara aqui O cara aqui Onde? Onde eu marquei Onde outro squad Tô chegando Tô chegando Tô quebrando a minha janela aqui Aqui ó Tô mandando daqui ó Chegou um Kino na pista Recua Xabal Certeza? Tão trocando Recua Deixa eles Eles pegarem um pouco Agora tão eles Poderiam dar muita Poderiam dar muita Poderiam dar muita Tchau Não vejo Não vejo Não vejo não Ali eu falei pra tu recuar Pra não ficar no meio Pra lá atrás Aperta o shield no caso Ele subiu o cilheiro? Tirou em mim? Tá, deixa eles pensarem que tá só você aí Agora tá só você Estão vindo É só um ou dois? Dois Pela tua esquerda Deixa passar Deixa passar Deixa passar e pega costas Passou Calma aí Pra não ficar parado Não, relaxa, pode virar pra mim Eles vão te matar de qualquer jeito Me mantida Deve ter visão Deve ter visão Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, ele tá aqui, tá aqui no arbuste Tá aqui no arbuste, tá aqui no arbuste Ah, tá vindo, tá vindo Ah, eu vou morrer Um Um Tem, tem um aqui ó Tá Ah, os dois aqui Só, os dois aqui Um, pra mim Eu não quero estar com você Eu quero estar com você Só quero estar com você Transcrição e Legendas Pedro Negri